Olha, dois homens foram presos pela polícia civil, aliás, pela polícia britara, ontem no Jardim Bandeirantes, na zona oeste da cidade. A acusação contra os rapazes é de tráfico. Foi preciso reforço policial para conter os populares. O cachorro morreu depois de ser atingido por um tiro, durante uma abordagem de suspeitos, nesta casa, que fica na rua Serra da Mantiqueira, no Jardim Bandeirantes. Os policiais encontraram várias porções de maconha e também crack. Parte da droga estava espalhada em terrenos vizinhos. Ela foi arremessada pelos suspeitos, que tentaram se livrar do flagrante. Nós realizamos a abordagem do indivíduo aqui na frente, foi encontrado com ele dois, dois tabletinhos de maconha desse aqui, do qual ele fornecia aqui. Daí no momento que ele tomou conhecimento de que seria encaminhado em virtude da posse da droga, ele se evadiu para dentro da residência, estava junto com outro companheiro dele ali. Veio familiares dele para cima da nossa equipe também, o cachorro dele avançou na equipe policial. Nós adentramos a residência, conseguimos efetuar a prisão dele, solicitamos apoio das outras equipes também que chegaram no local aí. E dentro da residência foram encontrados esses materiais aqui. A cena do animal morto em frente à casa é realmente muito triste. Mas a relação com o crime nada tem a ver com felicidade. Segundo a equipe policial, o animal acabou avançando na equipe no momento da abordagem dos suspeitos. Para resguardar a vida do policial, a gente vai fazer tudo o que for preciso, sempre. Sempre. Se for matar cachorro, vou matar cachorro. Se for para fazer qualquer coisa para resguardar a integridade física do policial, para ele poder voltar para casa, a gente vai fazer. Os dois homens foram encaminhados à central de flagrantes. Presos levados para a delegacia num baita de um trabalho realizado pelos policiais militares que faziam patrulhamento naquela região do Jardim Bandeirantes. Cara, o Jardim Bandeirantes virou talvez um dos bairros mais complicados da cidade de Londrina. O índice de tráfico lá tem assim crescido de forma assustadora e os moradores de bem decentes do bairro estão aterrorizados com a ação de traficantes no Jardim Bandeirantes. A polícia prende hoje, amanhã tem outro lugar e depois da manhã o traficante que a polícia prendeu hoje já está solto e o cara volta a traificar na mesma região. Mas a polícia diz que não vai parar. Não vai parar. Enquanto tiver vagabundo, enquanto tiver bandido atrapalhando, atormentando o cidadão de bem, nós temos a polícia militar londrinense e a polícia civil que vai combater o crime. Então, não adianta correr para dentro de casa, não adianta jogar cachorro em cima da polícia que eles vão entrar de qualquer jeito. Se você fez algo de errado, se você é bandido, se você é tranqueira, cedo ou mais tarde a polícia vai te pegar. E não adianta nem correr. Viu que perdeu, filhão? Os policiais estão muito bem preparados, muito bem preparados mesmo. Os dois levados para a delegacia e responderão pelo crime de tráfico. Uma grande quantidade de drogas apreendidas então pelos policiais militares comandados ali pelo Tenente Augusto, né? O Tenente Augusto e o rapaz aí, né? Parabéns, parabéns, Tenente, parabéns ao trabalho, parabéns a toda a equipe aí que prestou realmente um grande serviço à sociedade, à população do Jardim Bandeirantes, que não aguenta mais a onda de violência naquele bairro.